Sabe aquelas palavras chatas e difíceis, muitas delas em latim, utilizadas no judiciário, chamadas aí de juridiqueza? Pois é, elas podem estar com os dias contados no Tribunal de Justiça da Bahia. Isso porque o tribunal regulamentou o uso da linguagem simples no judiciário, baseado em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o tribunal, a linguagem simples deverá ser adotada nos atos de comunicação processual e comunicação verbal no atendimento às partes. A medida visa facilitar a compreensão das comunicações, principalmente escritas, sem prejuízo das regras da língua portuguesa entre o judiciário e o cidadão. Nada de fomos, bônus e uris, por favor. Eu sou Cláudia Cardoso, repórter aqui do site Bahia Notícias e esse é o Mais Justiça. Um advogado pediu ao Supremo autorização para usar o celular na cabine de votação no próximo domingo, mas o pedido foi negado pelo ministro Gilmar Mendes. O advogado afirmava que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia legislar sobre restrições ao direito do voto do eleitor. Para o ministro, os argumentos do advogado não resistem ao menor sopro de argumentação jurídica e que com o pedido ele pretendia desafiar a autoridade da Justiça Eleitoral. Gilmar Mendes ainda declarou que permitir qualquer meio que possa quebrar o sigilo do voto é uma grave ameaça à democracia, principalmente em tempos de assédio eleitoral. Vale lembrar, o voto é secreto. Racismo estrutural. O MPF pediu ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que altere o nome do primeiro acervo etnográfico tombado pelo órgão em 1938, ainda na época do Estado Novo. O acervo conta com mais de 200 peças relacionadas às religiões de matriz africana que foram apreendidas pela polícia entre 1889 e 1945 e intituladas de coleção Magia Negra. Para o MPF, o nome da coleção é discriminatório e na época em que foi batizado estava relacionado ao racismo estrutural existente. A superintendência do IFAM decidirá se acolherá ou não o pedido do Ministério Público. Nos tempos atuais, a questão da nomenclatura é importante e a gente precisa repensar sobre isso sempre. Mais novidades da Operação Faroeste. Desta vez, parece que a disputa de terras ali no oeste, que gerou o esquema de compra e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, está para ser resolvida em breve. O juiz de Formosa do Rio Preto, Carlos Eduardo Silva, determinou a revalidação de um acordo de divisão das terras homologados em 2012. Agora, para encerrar o caso mesmo, o que precisa ser feito é determinar o limite das terras, o limite dessa área. É torcer para que a Justiça seja feita neste processo, que dura mais de 30 anos, detém mais de 13 mil páginas, sem violência e sem vítimas. Para essas e outras notícias, acesse www.baianoticias.com.br. Também baixe nosso aplicativo e fique informado sobre o que de mais importante acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. E nos siga em nossas redes sociais. Até mais!